Oi, meus amores! Um beijinho bem gostoso em cada um de vocês. Ai, gente, como vocês estão? Tô aqui na minha sala, trabalhei hoje o dia todo, e eu vou me preparar pra ir pra casa. Mas, eu ganhei uma lingerie de um seguidor branca que chegou pra mim hoje aqui na clínica, e eu vou provar pra vocês, porque hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu vou pra casa, o que vocês acham? Com a minha lingerie. Mas, como assim, Joyce? Por baixo dessa roupa? Não, porque não vai dar, porque eu tô de sainha, top. Mas, eu pensei em fazer uma surpresa pro meu namorado, e eu quero a opinião de vocês, eu vou provar a lingerie. Só que aí, gente, eu sempre uso um jaleco por cima, né? Quando eu vou fazer os meus atendimentos. E eu pensei em fazer o quê? Colocar a lingerie, ir pra casa com o jaleco, e chegar em casa e fazer uma surpresinha pra ele. Vocês acham que ele vai gostar? Dá uma olhadinha pra vocês verem. Então, eu pensei em colocar a lingerie, e ir embora com o jalequinho por cima. Só que eu não sei se eu vou ter coragem, gente, porque eu vou ter que descer, pegar o carro, subir no prédio. Será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês primeiro a lingerie. Maravilhosa. Essa é a parte de cima. Ai, gente, eu sou apaixonada por renda. Apaixonada. E eu acho que vai ficar bem bonita essa lingerie, até porque eu estou com a minha marquinha de biquíni. Eu tomei sol esses dias. Então, ó, sutiã não é uma peça comum, tá? Presta atenção por aqui. Tem o sutiã. Ah, olha essa calcinha. Ele vai pirar, pra ver. Pelo menos eu acho, né, gente? Eu tô pensando nisso. Eu quero saber se você iria pirar com essa calcinha. Essa é a frente. Sem forro. Olha a parte de trás. Ah! Babado. Eu vou deixar ele doidinho. Essa é a intenção, gente. Até porque vamos comemorar. Hoje, que eu tô daquele jeito. E eu ganhei também um acessório. Olha o que eu ganhei. Vocês sabem o que é isso? Ó. O massageador. É que ele... Eu não carreguei ele ainda, gente. Mas é o massageador que você pode usar aqui. Você pode usar aqui. Você pode usar aqui. E usar... Uh! Em vários lugares. Nas costas. Você pode usar aqui atrás. Mas... De várias formas. Então, a minha ideia é colocar essa peça maravilhosa. E levar esse massageador que eu ganhei. Além da calcinha e do sutiã. Tem uma sainha que é pra usar com uma meia. Eu acho que vai ficar maravilhoso isso. O que vocês acham? Vocês têm que comentar pra eu saber se vocês estão gostando. Não adianta passar o vídeo e ir só pras partes principais, tá, gente? Comenta se vocês estão gostando. Me sigam lá no Instagram, que lá tem conteúdo todos os dias. Me sigam também, né? Nas redes sociais. E eu quero que vocês conheçam esse site aqui, ó. Esse site. Meu site. Tem vários vídeos. Muito conteúdo. Que, ó... Daquele jeito. E também lá no meu OnlyFans também, que tá maravilhoso. Então, você pode ter acesso à minha vida. Aquela intimidade, né? Aquele jeito que vocês gostam de ver. Que aqui no YouTube não podemos. Aqui nesse site. E lá no meu OnlyFans. Então, muito conteúdo. Muito, 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 muito. Joicinha. Daquele jeito que vocês adoram. Então, vou provar essa peça linda. Branquinha. Gente, voltei. Já estou com a lingerie aqui por baixo. Meu amigo. Ai, queria que eles tivessem funcionando aqui. Porque aí eu podia colocar e ir me massageando. E fazendo caras e bocas aqui pra vocês. Se vocês quiserem, vocês comentem. Que aí no próximo eu carrego ele. Bom, vamos lá. Gente, imagina só vocês chegando. Tá muito sexy, não tá? Vocês chegando numa consulta. E a doutora assim. Oi, tudo bem? Dando aquela cruzada de perna. Vocês acham que ele vai gostar ou não? Ai, gente. Tô louca pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Essa vai ser a minha fantasia. Vou chegar assim hoje em casa. E não vai entender nada, gente. Agora. Olha. Vocês estão vendo que tem a calcinha. Olha o detalhe. Mostra ou não mostra? Comenta. Dá like. Se inscreva no canal. Pra que eu fique motivada e faça mais vídeos assim pra vocês. Então, tchan, 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 tchan. Uau. Olha que charminho. Olha, gente. O babadinho que tem aqui. Vou provar aqui. Vou mostrar pra vocês sentadinha na cadeira. Primeiro. Pra você não passar mal. Ai, adoro fazer esses vídeos. Brincar com vocês. E agora eu vou mostrar a peça. Eita demais essa peça. Ah, estou encantada. Vocês gostaram? Olha. Tipo, é uma peça, gente. Mais com uma tiquinha, delicadinha. Mas olha aqui. É tipo uma liga. Dá pra colocar uma meia. calcinha daquelas bem cavada. Que fica escapando. E a parte de trás. E olha o que eu mostro. Parece um aventalzinho. Olha. Vocês não vão ver. Calma, eu vou colocar um espelhinho pra você ver. É isso que vocês adoram. Olha o detalhe desse lacinho. Vocês estão vendo? Quem fala? Você aí. Tá vendo? Você ia gostar se você desse assim? Aquele aventalzinho de médica. Já lequinho. Surpresinha. Hum, minha, essa peça, gente. Já olha. Chegar em casa. Fazer aquela massagem. Fiquei bem de branco. E conta nos comentários. Que cor que você prefere que eu use? Branco? Vermelho? Preto? Que eu cante no microfone? Bom. Lá no meu site, gente. Vocês conseguem ver vários conteúdos. Várias coisas que eu posto. Provando. Tirando. Daquele jeito. Inclusive. Eu vou gravar a reação que o meu namorado teve quando ele me viu. Chegando assim. Vai tá aqui, ó. Tá bom? Espero que vocês tenham adorado esse vídeo. Que eu adorei fazer pra vocês. Tenho atenção. Tchau. Tchau. Tchau.